E aí, gente, ah, mas é que o Rex tá bonito, gente, olha o rostinho dele aqui, garcinha, olha como é que ele é fofo, gostoso, olha, eu que vim, olha ele olhando, e aí, gente, é tão fofo esse menino, ele tá tão cheiroso, eu dou banho nele, né, meu filho, hum, ele é carinhoso, gente, olha como é que ele brinca, olha, ele é carinhoso, E aí, E aí, Vivi, aí os lentinhos dele estão afiados, E aí, Vivi, olha, gente, foca o rostinho dele pra vocês verem, eu vou segurar, olha que garcinho, olha que garcinho, olha, 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 e as mortes fortes, ai, tá com dois meses, quatro dias, ai, ai, já tomou injeção, depois de manhã vai tomar mais uma injeção, Agora filmar a Magali, olha a Magali, gente, olha, ela é tão pequenininha, gostosinha, olha, e aí, que vem é a do foguente, é, e aí, 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 aia, e aí, e aí, é foguenta, e aí, foguenta, a Magali é foguenta, Ele está cheiroso Olha o gato Como é que brinca com ele? Ele não sabe brincar Ele morde Aqui gente A Magalina Ela está fofa Olha a Lara Que mocinha séria É séria Eu sou séria Mas sou carinhosa Oi gente Oi gente Olha a mancha preta Eles mudaram muito Não sei se você está acompanhando o vídeo Mas eles mudaram muito Eles estavam com a mostra Essa mancha preta Levanta a câmera Olha aqui Olha a mancha preta Nas costinhas da Lara Gente E essa era a mais gordinha Que o Rex Agora o Rex que é gordinho É a pele da A pele da Lara é mais escura Do que a da Magalina Pega a Magalina lá Para a gente comparar uma com a outra Gostinha gente Quem quer ter um filhotinho desse Escreve aí Quem quer ter um filhotinho desse Escreve na descrição Fala inscreve no meu canal Gente Ixi Olha Eles são muito São muito ciumentos Olha 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 Meu pai Não pode brigar Não pode brigar Gente Eu tô pegando esses no colo Gente Olha Olha Que ciumeira Gente É ciumeira Olha Olha Gente Que maldade Olha Gente Não Vou dar carinho para as duas Calma Calma Lara Calma Essas são irmãs Olha É a manchinha no peito delas Olha Gente Olha a manchinha E aí Lara Né Magalina Olha 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 meus filhotinhos Olha Olha gente Essa aqui é a mais clara Tá vendo E essa é a mais escura Essa é a Magali E essa aqui é a Lara Ixi Elas estranham A outra Elas tem ciume Olha Olha Esses dois Para a câmera Olha Sem briga Olha Sem briga Vamos tirar uma fotinho Coloca o rostinho de uma Para tirar a foto Tá Espreme Espreme É